Delane Bezerra se recusou a gravar um vídeo para uma marca patrocinadora de A Fazenda 14. A advogada disse que teriam que pagar mais caso quisessem vê-la em um vídeo promocional da empresa. Mesmo revoltada, ela foi obrigada a participar da Dinâmica por questões contratuais. Mas você sabe quanto a Record paga os confinados nas ações de merchandising? Em 2020, o Notícias da TV teve acesso ao contrato enviado aos participantes do reality. No documento constava que cada peão receberia R$ 1.000 por cada propaganda realizada no confinamento. A quantia só é válida para o primeiro anúncio da marca contratante e o uso de produtos parceiros na rotina da casa não é considerado como uma ação publicitária. Mesmo que o valor tenha sido reajustado nos últimos dois anos, ainda não chegaria aos pés da fortuna do valor cobrado pela viúva de MC Kevin para fazer campanhas. Nas redes sociais, Deolane já chegou a faturar contratos de R$ 400 mil, R$ 500 mil e até de R$ 1.800 mil. Além dos merchants, o cachê pago pela Record também é menor do que a advogada costuma faturar no mundo real. Segundo fontes da reportagem, a emissora fechou em R$ 80 mil o valor para a ida de cada participante ao confinamento. Se você tivesse confinado, recusaria o merchant por ganhar apenas R$ 1.000? Me conta aqui nos comentários e tudo sobre a Fazenda 14 você acompanha no Notícias da TV.